Pivete, primeiro parabéns pela vitória, o Nautico voltando a vencer, mas o grande questionamento de hoje no jogo é a questão da posição de goleiro, né? E aí eu queria que você explicasse tudo desde o começo, porque quando a gente volta para o jogo contra o CSA, Jefferson Romário é titular e não tem um bom desempenho. E aí fica aquela expectativa durante toda a semana para saber qual seria a sua decisão, quem começaria como titular no jogo de hoje. E Jefferson Romário começou de titular. E aí no intervalo ele sai para a entrada de David. Queria que você explicasse, primeiro, o motivo que te levou a escolher Jefferson Romário como titular no começo do jogo e o motivo que te levou a tirar ele no intervalo e como ele reagiu a isso. Até porque quando a gente tentou falar com ele depois da partida, ele não quis falar, apareceu bem chateado, pelo menos olhando de fora. Como foi que ele reagiu a essa mudança no intervalo? Boa noite a todos. Pedir para o João tomar cuidado que ele está tomando muito vinho e fundi lá em Campos de Jordão, hein? Está no frio. É, atenção, abração para ele. Prazer falar com todos vocês. A questão do goleiro, as decisões, elas são todas técnicas, assim como os jogadores de linha. A gente baliza muito as nossas tomadas de decisão pelo treinamento. Então, quem está treinando melhor tem as oportunidades. E a decisão é feita de maneira conjunta. Foi assim que o Jefferson ganhou a titularidade contra o CSA. Na minha avaliação, os gols que nós sofremos contra o CSA não foram falhas do Jefferson. O primeiro a barreira abriu. E aí, contra isso, o goleiro fica completamente vendido. E o segundo gol, numa falha de posicionamento da linha defensiva, tinham os jogadores muito próximos, o que não permitiu ele a espalmar para o espaço, né? Infelizmente, a bola bateu no Carvalho e a bola entrou. Foi um lance de infelicidade. E foi isso que ocasionou a manutenção do Jefferson como titular da equipe. E aí, depois da decisão da troca dos dois goleiros no intervalo, foi uma decisão técnica, uma decisão minha. E eu assumo a responsabilidade, acredito que deu certo, saímos com a baliza zerada. São profissionais de qualidade e vai jogar sempre aquele que tiver melhor para o momento. E aí, quando eu falo melhor, tem que estar muito bem preparado do ponto de vista técnico, tático, físico e mental. O mental é fundamental. Talvez seja o fator principal para que a gente possa escalar os melhores jogadores para entrarem no campo de jogo e representar essa torcida da melhor maneira. Eu, na verdade, não sei, porque eu me foquei bastante na troca de informações e acho que tomei a decisão correta e vamos para o próximo jogo. Sabemos o desafio que temos contra o ferroviário e agora é recuperar bem esses jogadores inicialmente, ajustar o que precisa ser ajustado para que a gente possa ser ainda mais competitivo contra o ferroviário. Pivete, boa noite. Hoje você chegou ao seu décimo jogo com a camisa do Náutico. Isso é um histórico aqui rapidinho. Você tem três vitórias, cinco empates e duas derrotas. E aí, esse é o seu histórico com o Náutico hoje, né? E hoje o Náutico sai na frente vencendo pelo placar de 1 a 0. Mesmo assim, a gente percebeu durante o jogo que o Náutico voltou a repetir o que tinha feito nas últimas vezes. Fazendo o gol e aí trazendo o time adversário para o campo de defesa. E aí o Botafogo acabou criando o campo, foi para cima E o Náutico só veio agredir o Botafogo, de fato, no primeiro tempo Praticamente já no finalzinho ali com uma bola que vem da esquerda para a direita Uma cabeçada do Bruno Mezenga Eu queria que você pudesse explicar o porquê dessa reação quando o time faz um gol Quando a gente percebe que o Náutico está melhor na partida, faz um gol E parece que aquele gás acaba Ou então há um, não sei se é um comodismo Ou então, quem sabe, uma tranquilidade por parte dos jogadores Que o time não agride tanto o que esperava Diferente do segundo tempo que o time foi para cima e conseguiu o placar E venceu pelo placar de 2x0 Obrigado Boa noite, obrigado pela pergunta Assim, você só não levou em consideração que tem um adversário do outro lado Então é claro que a gente quer marcar alto o tempo inteiro, ficar com a bola Mas o futebol, eventualmente, você comete erros E isso, às vezes, faz com que o adversário venha para cima Nós temos que manter o equilíbrio defensivo para poder defender da melhor maneira E saber explorar os contra-ataques nesse momento específico do jogo Agora, não é algo treinado, nenhum comodismo dos jogadores Pelo contrário, hoje nós enfrentamos o líder da competição Que, salvo engano, perdeu uma vez só na Série C Jogadores qualificados, muito bem treinados pelo Evaristo E é normal que quando você faça um gol, o adversário tente reagir E, na minha opinião, logo depois do gol, a gente soube reagir bem Tanto é que estávamos com a posse no campo do adversário Ainda tivemos algumas chegadas, algumas boas finalizações, escanteios a favor E aí, o momento que a equipe perde e gera uma certa instabilidade É um passe lateral que o Arnaldo faz, é interceptado, isso gera um contra-ataque E aí a gente começa a insistir, não dá nada jogada Só que tem um tiro de meta e a gente começa a insistir em jogadas curtas Que é para ser feita, mas no momento correto, no momento certo E aí vai da leitura do jogador, lá dentro do campo de jogo Naquele momento o jogo pedia bolas mais longas para a gente disputar a primeira e a segunda E dar paz ao jogo por meio da posse de bola Não soubemos interpretar e, em função disso, concordo contigo A gente atraiu o Botafogo, tivemos ainda alguns bons contra-ataques no primeiro tempo Agora, no segundo, a gente soube equilibrar melhor Acredito que tenha sido exatamente o roteiro do jogo do Figueirense E até do Ipiranga foi assim, só que contra o Ipiranga sofremos o gol ali logo no começo do segundo tempo E isso mudou completamente o panorama da partida Agora, o mais importante é que os jogadores saibam o que fazer quando eles têm a bola Quando eles estão sem a bola, nas transições, nas bolas paradas E eu vejo cada vez mais a equipe tendo um padrão nesse sentido E isso é só o tempo que nos traz Mas são essas questões que, às vezes, faz o adversário ter mais a posse Primeiro, pelos erros, às vezes forçados, às vezes não forçados Segundo, pelo mérito, pela qualidade do adversário Que a gente tem que ter condições de oferecer as soluções na partida da melhor maneira possível Boa noite, Bruno Eu queria pegar um gancho que você deu na sua primeira resposta com relação ao aspecto mental O Náutico tem agora, daqui para frente, mais duas partidas de extrema importância E o aspecto mental ajuda muito, influência muito na parte técnica dos atletas em campo E, diante desses adversários que o Náutico tem pela frente O próximo, que é o Ferroviário, que está ali na zona do rebaixamento Está brigando contra a queda E, em seguida, vai jogar fora de casa contra o Londrina Que está brigando por uma vaga no G8 Você acha que seu time já está preparado mentalmente Para render, tecnicamente, muito bem nessas duas decisões que tem pela frente Ou você acha que ainda precisa trabalhar um pouco mais Essa parte mental do grupo nessas duas decisões? Boa noite Na verdade, nessa altura da competição Nós temos que estar preparados para tudo Principalmente o aspecto mental Como eu disse aqui, desde a primeira coletiva A gente só olha para cima A gente quer essa vaga e vai buscar Vai fazer aquilo que estiver ao nosso alcance Para conquistar essa vaga no G8 O Náutico merece isso E, principalmente, a torcida merece muito Nós vamos preparar a equipe da melhor maneira Sabemos que não vamos ter tarefa fácil Aqui no próximo sábado O Ferroviário é uma equipe que está brigando lá embaixo Mas tem jogadores qualificados Tem um grupo que tem o seu mérito Tem a sua qualidade E nós vamos precisar jogar Num nível competitivo muito alto Para sair com resultado positivo E esse aspecto mental Fica muito mais facilitado O trabalho dele Com a presença do nosso torcedor A gente conta com a torcida aqui Em peso no próximo sábado Que lote os aflitos E seja, efetivamente Um fator a mais positivo Para a nossa equipe Para empurrar esses jogadores Para que a gente possa sair daqui Com o resultado de vitória E seguir a nossa luta Em busca da classificação Começando agora Deu certo? Vivece, boa noite Hoje, dia dos pais Eu conversei com muitos pais Que vieram aqui com seus filhos E comentando com eles Eles falaram Pô, o domingo foi espetacular Mas precisava fechar com chave de ouro Com uma vitória do Náutico A vitória veio Como você se sente Por ter proporcionado Para esses pais Que vieram aqui com seus filhos E para todos que não puderam vir E conversar pelo rádio Pela televisão Que seja Um domingo ainda melhor E, sobretudo Dar a eles ainda esperança E essa confiança De conseguir uma classificação Na próxima fase Obrigado pela questão Isso foi até motivo Assim, um tema Da minha palestra Pré-jogo E uma das coisas Que eu salientei Para os jogadores Que esse grupo É formado de pais De família Que estão aqui Fazendo o possível O seu melhor Para oferecer uma condição Melhor para os seus filhos Mas também É formado de filhos Que buscam Oferecer as melhores condições Para os seus pais E hoje A gente efetivamente Jogou por esse dia Em nome dos nossos filhos Em nome dos nossos pais E uma coisa Que eu comentei Entre amigos Que essa vitória Teria que vir De qualquer jeito Porque eu como pai Passei sem os meus filhos E infelizmente O meu pai Não está mais presente Em vida Eu dedico A parte que me cabe Essa vitória Ao meu pai O William Pivete Que faleceu em 2021 E dedico ao meu filho Lucas E a minha filha Catarina Que são as razões Da minha vida Então Feliz dia dos pais A todos Fico muito feliz De ter proporcionado De ter contribuído Para proporcionar Esse grande momento A todos os pais Torcedores do Náutico É isso Foi